Fala galera, beleza? Belô, tô falando em mais um vídeo e hoje trago pra vocês o especial de 700 mil inscritos que tá animal, galera. Hoje a gente tá no Velozes Furiosos 1, aqui no estádio do Pacaembuí, São Paulo, pra conhecer o Eclipse Réplica do Velozes, do Brian O'Connor. Só que agora é o nosso país, Belotão. Olha que da hora esse Eclipse, então arrebenta no like, deixa o seu gostei, compartilha, comenta. E hoje a gente tá com o Gerunda, que é o dono desse carro, galera. Olha galera, beleza? Olha que sonho, tô querendo gravar esse carro deles, mas eu tô querendo conhecer um carro desse desde que eu era pequenininho, que assistiu o Velozes. E hoje a gente vai conhecer um pouco do Eclipse, modelo GS95, preparado aí pelo Gerunda, então bora lá, vamos conhecer. Olha que muito louco, galera. Pintura típica verde do Eclipse do Velozes, na verdade esse carro tem um segredo, o body kit dele é do Supra, galera. A história desse carro, né Gerunda? Foi de um PM, né? É, foi um grande amigo aí que ele teve a ideia de juntar os dois carros do primeiro filme. Supra e o Eclipse do Velozes, o laranja e o verde. Ele alargou os paralamas, importou esse kit do Japão e foi fazendo todas as modificações aí. Algumas foram eu que fiz, mas ele foi criado em 2006. Foram passando pra outras pessoas também, né? Foi, passou pra mais um cara antes de vir pra mim, aí depois eu mudei quase tudo de novo. Já que é um sonho meu, a gente vai fazer algumas coisas nesse vídeo aqui, além do Muque. Body kit todo personalizado, olha que legal, todo o alargamento, né? O capô aqui com esse detalhe. Bem interessante as rodas Aro 20, ó, dá pra ver a pinça ali vermelha. É, cara, é muito grande mesmo a roda, muito grande mesmo. Roda Tsui Aro 20. E aqui tem os detalhes na lateral, que é o típico adesivo do Brian, né? Olha que legal, todo azul. E aqui é uma águia, na verdade, tem que imitar uma águia, né? Adesivo da Noz, Gerunda, Itani, The Fast and Furious. Tem aqui aerofólio, temos aqui o teto solar, né? Que na Gerunda Folio vai tentar colocar o scope. A ideia não é 100% réplica, né? Porque tem um pouco de personalidade dele, né? A ideia não é deixar igual, igual, igual do filme, mas o acabamento aqui, ó, tá bem interessante. Adesivo aqui, ó, de carbono do carro, os adesivos típicos, tendo velozes também. O acabamento e todo o body kit tá muito bonito, ele colocou aqui alguns adesivos também. Foi do primeiro bolo, tá quer dizer Hermes, Deus da Velocidade. Deus da Velocidade, olha que legal, galera. Mais pinça ali, rodão, o carro tá muito, muito bonito. O aerofólio, cara, tá, não, tá, eu tô sonhando aqui. Tá muito bonito, o aerofóliozão bonito. Eu nunca tinha encostado no aerofólio de verdade. Tá aqui todos os detalhes dele, a lanterna ele trocou. Agora a gente vai abrir o capô pra mostrar a potência, porque não é só a estética, não é só a body kit, não é só a pintura verde que tá aqui por baixo. Olha o motor da criança. Eclipse 95, tá agora preparado com 350 cavalos de potência. Tem aqui, ó, filtro de ar grandão, ele é turbo, tá com 1,5 de pressão. Todo pintado também de verde aqui na tampa. Olha lá, olha lá. Vamos testar o 350 cavalinho daqui, ó. Muito louco, velho, muito louco, galera. Aqui, ó, só o prévio, a gente vai acelerar. Agora dá um panorama bem show. E agora, porta-malas abertos. Aqui a gente tem Bravox, subwoofer. Aqui tem as cornetinhas. Mega capacitor pra não dar problema na hora de ligar o carro. O controlador, tem os módulos e tal. O som tá muito show mesmo. Na verdade, eu nunca tinha entrado no Eclipse. Pela primeira vez, tô chegando perto do Veloz. Vamos curtir um pouco no interior do carro. Todo preparado na lateral com som também. Os bancos conchas preparado aí. Escrito Gerunda, né? O dono do carro. Então, vamos entrar um pouquinho nele aqui. Apesar que ele é um pouco apertado. Se você é muito alto, você não consegue entrar direito no carro, galera. Aqui atrás, até que ele é bem espaçoso. Cabem duas pessoas aqui atrás tranquilamente. Tem esquema do som ali também. Nessa revista que a gente já vai mostrar um pouco das fotos de 2006. Que a galera critica muito, né? O Tani hoje em dia. A galera, sabe? É gosto. Eu adoro isso aqui. Quem ama, vai curtir demais. E quem não gosta, vai acabar gostando também. Espero que essa onda do Veloz Zoom volte, cara. Porque, olha isso. Volante da Schilt aqui. Bem interessante. Painel personalizado. Conta a gira com shift light. Aqui tem o modidor de voltagem, água. Bem o estilo Velozes mesmo. Aqui também, olha. Aqui o Brian, né? Coloca o notebook aqui. E fica com os contadores de turbo. Combustível, óleo. Tem também o DVDzão. Manopla personalizada. Aqui da Schilt também. Aqui por dentro, galera. Muito incrível. Aqui o pedal também todo cromado. Vindo aqui na outra lateral. Tá bem legal pra vocês terem esse panorama. Que tal agora a gente dar uma brincada de Brian O'Connor? Bora lá. Então, galera. Vamos começar. Hoje estamos no Brian O'Connor. A parada é legal. Então, vamos ligar aqui. Lembrando que eu nunca dirigi carro turbo manual. Vai ser pela primeira vez também no canal. Gerardo tá com medo aqui de a gente morrer, né? Ah, claro. Então, ponto morto. Vamos dar uma ligadinha nele aqui. Vamos fazer cagada. Tá lá. Todo painelzão ligando. Uma aceleradinha no neutro aqui, ó. Ó, cara. Caramba. Posso pegar já os rachadores da cidade. Ó, galera. Que interessante aqui. O medidor de mistura de ar com combustível. Todos os mostradores ligados, ó. Ó, ó. Ó que da hora. Colocar o cinto aqui, né? Pra... Né? Fazer um... A ré, então. Pra cá. Proga a cesta, né? É isso. É. Nossa, só me dá pra ele um pouco. Cara. Nossa, véi. Que isso, mano. Nossa, cara. Direção um pouquinho dura. O problema é que eu só dirijo com a automática. Dirigia na empresa e tal. Mas é bem diferente pegar um turbão desse aqui, né? A breagem dele não é tão baixa, nem alta. Tá... A medida é ok. Vou tentar. Caralho! Que maluco do céu? Mulher é louco, mano. Eee, caralho. Deve dar uma esticadinha boa, hein? Será? Não, não dá não. Galera, agora já que... Já deu um tempinho já pra eu dar uma andadinha. Dei bem. Puxei bem pela primeira vez. Agora o Gerunda, que é o mestre do carro dono. Vai dar aquela. Vai dar aquela. Ó. Essa aqui é a revista do primeiro dono. Que o Eclipse apareceu. Revista do 2000 C. Olha que legal, cara. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, véi. Olha lá. Enquanto a gente vai na adrenalina, eu vou tentar mostrar a revista aqui, ó. Revista antigasso, ele não tinha nenhum adesivo, né? Olha que legal, ó. Muito legal. Olha como ele era antes. Tinha mais detalhes verdes aqui. E o mais legal é que no fim dessa revista tem a matéria do Eclipse 1,2, meu carro favorito e da época. Então, por que que os caras fizeram no 1,2,3, né, cara? Pô, não é possível que só eu e ele gostamos de tudo, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado demais desse especial de 700 mil inscritos. Fenomenal. Obrigado, Gerunda. Obrigadão mesmo. Prazerzão pela disposição. A gente trazer o carro pra São Paulo e fazer eu dirigir ele aqui. Não estragar o carro. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado de 700 mil. Espero que 800, 900 milhão. Rebenta aí no gostei. Compartilha e manda pros seus amigos, beleza? Dá uma última puxadinha nele. Então, vamos? Você gosta do banco, mano. Vai agora animar, mano. Olha, terceirinha suave. Eu não tô vazando. Falau. Messengerchw Чûr... Eu não tô vazando. E aí... E aí...